Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes, obviamente né A respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero avisar a vocês os desafios que vão ser liberados ao longo de todas as semanas Até o final dessa temporada Hoje de manhã, se você não percebeu, lançou os desafios da segunda semana do Deadpool Então se você não sabe onde que se encontra as chimichangas e a caixa de leite Confere o vídeo que eu postei mais cedo no canal, com certeza vai te ajudar bastante E olhem só o que eles comentaram ontem à noite lá no Twitter oficial do Fortnite O Deadpool acha que um desafio nas quintas-feiras é o suficiente Durante a temporada, verifique suas atualizações na sexta-feira Então pelo jeito, os desafios da Deadpool vão ser liberados toda semana na sexta-feira Uma coisa que eu achei muito legal é que nessa temporada Os desafios vão ser liberados em dias diferentes Ou seja, na quinta-feira, como sempre foi de manhã Vai ser liberados os desafios semanais Na sexta, desafios da Deadpool E no sábado, os desafios da Maia Porque lembrando, a Maia toda semana libera novos desafios Que completando, você consegue desbloquear uma nova customização Aí de uma parte do traje dela Então eles separaram os dias Eu achei um negócio muito legal, assim não fica tudo na quinta-feira, tá ligado? Então lembrando mais uma vez Na quinta-feira, desafio semanal Na sexta, Deadpool E no sábado, desafio da Maia Mudando agora de assunto, manos Eu quero falar sobre duas skins que foram lançadas ontem na loja Que tem uma habilidade muito interessante As skins são da raridade época Elas já tinham sido vazadas, né? Eu já mostrei no canal para vocês anteriormente A skin da época da Loba Lebre E também a skin época do Leão E manos, olhem só A habilidade das skins é que elas alternam estilos ao mudar entre a ferramenta de coleta e a arma Então durante a partida, se você está com a skin do Leão, por exemplo E você troca para a Picareta Ela muda o estilo ao trocar para a Picareta E quando você volta para a arma, ela troca o estilo Então se você tem aquela mania, né? Assim que nem eu, de ficar trocando para a Picareta e voltando para a arma toda hora Tome cuidado, né? Porque a sua skin vai ficar, tipo, mudando de estilo todo momento na partida Mesmo assim, eu achei uma habilidade muito interessante Quem sabe outras skins do futuro podem ter essa habilidade também E uma coisa que eu achei legal é o nome das skins Já que é um trocadilho bem interessante A skin da Loba Lebre, por exemplo Tem esse nome, né? Porque tem dois estilos Estilo de coelha e estilo de loba, né? E a skin do Leão tem estilo de Leama e estilo de Leão, né? Por isso o nome Leão Eu achei uma parada bem interessante também que eles colocaram De qualquer forma, né? Uma habilidade bem bacana mesmo lançada nessas skins Comenta se você também gostou dessa habilidade especial ou não E lembrando que se você quiser comprar alguma skin na loja me apoiando Eu ia ficar muito feliz de verdade Se você quisesse colocar meu nick BKS Vagabes Na opção apoiar o criador da loja Com certeza você ia me ajudar demais, né? Mas é claro, você pode também apoiar qualquer criador de conteúdo que você gosta bastante aí E outro assunto que eu separei aqui no vídeo, mano É uma teoria muito interessante comentada pelo Cyberdu Eu quero agradecer ele, né? Comentando essa teoria hoje mais cedo no canal Sobre uma suposta skin que pode ser lançada ao longo dessa temporada na loja A teoria dele é a seguinte Que na categoria 58 desse passe de batalha Tem uma tela de carregamento, né? Que no caso é essa aqui Que mostra no meio os três estilos da skin do Miausculo Mas lá no canto esquerdo embaixo, né? Como dá pra ver Tem uma personagem, uma skin que até hoje nunca foi lançada no jogo Então ele acha que essa skin pode ser lançada na loja ao longo da temporada Tipo assim, na imagem não dá pra ver 100% como que vai ser a skin Tá meio escuro ali, né? Não tá 100% nítido Mas dá pra ver que parece uma skin feminina Pelo formato do rosto e tudo mais Mas um detalhe interessante É que a skin tem uma orelha de gato pelo que parece Então pode ser uma mistura, né? De humano com gato Assim como o Miausculo, né? E tudo mais Só que como eu disse É uma skin feminina pelo jeito E manos, olhem só Ele comentou também que na verdade Pode ser um novo estilo Para a skin da Linz Que fez parte do passe de batalha Lá da sétima temporada E todo mundo sabe que o Miausculo Ele é parceiro da Linz Tanto é que ela também apareceu no trailer dessa temporada Só que tipo assim Eu acho muito difícil Que a Epic Games vai colocar um novo estilo Para a skin da Linz Nessa temporada E senão eles já terão colocado Logo no início da season Na quinta-feira passada, né? Só que eu acho, manos Que essa skin pode ser lançada sim Na loja Ao longo das próximas semanas E ela me parece muito com a Linz Então, manos Eu não duvido que essa skin Que aparece no canto dessa tela de carregamento É um novo estilo da Linz Mas que vai ser lançado somente Na loja que você compra Por V-Bucks mesmo Porque tipo assim A skin do Atemporal, por exemplo É uma skin de muito sucesso, né? Que fez parte do passe e batalha Da quinta temporada E um tempo depois Ela foi lançada na loja Com a sua versão de verão Deu toda aquela polêmica, né? E tudo mais na comunidade, né? Por conta de ser uma skin exclusiva Mas foi uma skin, né? Lançada um pouco diferente na loja E eles também colocaram a skin do Bananão Na loja, né? Na sua versão zumbi Na sua versão robótica Fazendo parte de um pacote Que também é outra skin Que fez muito sucesso Aí no passe de batalha E a skin da Linz É uma skin que muita gente gosta Muita gente usa até hoje Mesmo ela ter sido lançada Um bom tempo atrás Então é sério Eu não duvido Que uma possibilidade Que a Epic lance a skin da Linz Na loja nessa temporada Só que uma versão Um pouco diferente dela, tá ligado? Só que claro Nada confirmado Apenas teorias Não é mesmo assim Achei interessante comentar sobre isso Então deixe embaixo nos comentários Se você, né? Não conseguiu a skin da Linz Na sétima temporada Se você gostaria de ver Uma nova versão dela Na loja Pra você comprar por V-Bucks E se você já conseguiu A skin da Linz Se você tem ela na conta Se você acha injusto Ela voltar na loja Um pouco diferente Enfim, eu quero saber As opiniões de vocês Sobre isso E uma coisa que eu percebi Desde o início Dessa temporada É que tem muita gente Reclamando da experiência Tipo assim A temporada passada Durou quatro meses Então pra upar Tava muito fácil, né? O pessoal tava chegando No nível quatrocentos Trezentos Quinhentos O pessoal, né? Upando quase infinitamente Só que vale lembrar Que no começo Da temporada passada Também tava muito difícil De upar Só que naquela época A Epic percebeu, né? Que tava bem difícil De ganhar experiência E eles ajeitaram E é bem possível Que nessa temporada A mesma coisa Tá acontecendo Agora no começo O pessoal, né? Tá jogando várias partidas E simplesmente Não tá upando Mas é provável Que muito em breve A experiência Vai ser arrumada Pela Epic Games E vai ficar bem mais fácil De você upar Os seus níveis, tá? Só que uma coisa Que todo mundo já sabe Que é muito interessante Falar aqui É sobre as moedas De experiência Na temporada passada Se eu não me engano Na metade Eles começaram A colocar moedas De XP Que é uma maneira a mais Pra você aumentar Sua experiência Aumentar o seu nível Aí na conta Só que agora Nessa temporada Tem quatro tipos De moedas De experiência Além das moedas Verdes Também tem as moedas Azuis Roxas E uma apenas Moeda dourada No mapa E a raridade Dessas moedas É a mesma coisa Que a raridade Das armas Ou seja A moeda Que na menos Experiência É a moeda verde Depois moeda azul Moeda roxa E a moeda Que dá mais experiência Claro É a moeda lendária Da cor dourada Então, mano Olhem só Nesse mapa Mostra o local exato De todas as moedas No mapa Dessa temporada Eu não sei se mostra Exatamente todas as moedas Que tem Mas eu acho que mostra A maior parte delas Pelo menos, né Como dá pra ver Tem várias moedas verdes Como eu disse Elas não dão Tanta experiência assim Tem quatro moedas azuis Quatro moedas roxas E tem apenas Uma moeda dourada Que fica lá na gruta Dentro do cofre Do local É, pra você acessar A moeda lendária Você tem que entrar no cofre Que aí você tem que matar O capanga, né Conseguir o cartão De acesso do cofre Aí sim você consegue Muita experiência Aí por essa moeda Lendária lançada Nessa temporada Então caso você Queira upar mais rápido O seu nível agora No começo da temporada Duas dicas que eu tenho Que dar pra vocês Uma delas É jogar bastante O modo equipe tumulto Que você consegue Mais experiência E também coletar Essas moedas de experiência Com certeza Você upa bem mais rápido Ok? E já virou o lei Aqui do meu canal Manozeu comentar Algumas datas comemorativas Vou dizer assim Eu sempre falo nos vídeos Quando completa um ano Do lançamento De certa temporada Ou um ano Que aconteceu certo evento Ao vivo E hoje dia 28 de fevereiro De 2020 Completa exatamente Um ano Do lançamento Da oitava temporada Isso mesmo Um ano atrás A temporada 8 Foi lançada Que trouxe muitas novidades Principalmente no mapa, né Trouxe aí o bioma da selva O vulcão O degrau divinos Praia da preguiça Também se eu não estou enganado E também, né Fez parte do Paz de batalha Famosa skin icônica Do bananão Então foi uma temporada Que marcou bastante A história do Fortnite Então se você jogava Fortnite naquela época Deixe nos comentários Qual nota você dá De 0 a 10 Pra essa temporada 8 E até hoje Um detalhe bem interessante A temporada 8 Foi a única temporada Que teve uma skin feminina Fazendo parte Da última categoria Do passe de batalha No caso A skin da luxo Uma parada bem interessante, né E também pra você ficar ligado Que já se passou um ano Do lançamento dessa temporada De fato O tempo passa muito rápido mesmo E por fim Gurizar o último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre o salve o mundo Se você joga esse modo de jogo Olhem só o que eles comentaram Lá no Twitter A respeito de um erro Parece que a Rey Mexeu com a linha do tempo De novo As recompensas diárias No salve o mundo Estão adiantadas Em um dia Você recebeu as recompensas De hoje Ontem Esse é um erro visual E será arrumado Em uma atualização futura Então se você anotou esse erro Fica sabendo que em breve Ele vai ser corrigido Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha Da teoria da skin da Lince Ser lançada na loja Por V-Bucks Nessa temporada Com um design Um pouco diferente Assim como a skin Da Banana Zumbi E a temporal de verão Se você acha que seria bacana A mesma coisa que eu disse Com a skin da Lince E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para um amigo seu Que adora saber das notícias E novidades Que jogou o Fortnite Na oitava temporada Para ele dar uma nota De 0 a 10 A essa temporada Lançada exatamente Aí um ano atrás Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Eu fui Tchau Tchau Tchau